E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao ComentaTon, canal do YouTube focado em desanimados. E se você não achou que The Owl House está indo direto ao ponto nos dois primeiros episódios da temporada, acho que agora você vai ter que voltar atrás, porque nos episódios 3 e 4, mais coisas inéditas foram reveladas. Não só tivemos simples respostas, mas os mistérios foram o foco do episódio. E como se não bastassem essas respostas, agora temos novas perguntas que iremos tentar responder aqui nesse vídeo. Só lembrando que isso aqui não é uma análise completa dos episódios, e sim dos pontos mais misteriosos e curiosos que a gente tem que dar mais atenção. E se prepara que hoje tem teoria maluca sim! E cara, como tem muita coisa pra falar, vamos deixar de enrolação e ir direto pro vídeo. Mas não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal caso você goste, beleza? E vamos começar pelo episódio 3, Echoes of the Past. Um episódio inteiro focado em um dos personagens mais fofos e curiosos da série, o rei dos demônios, King. Ou melhor, o príncipe dos demônios. Mas antes de focarmos nesse detalhe, eu queria destacar que os personagens da série não estão dormindo no ponto. Em todos os episódios até agora, a gente vê uma representação clara dos fãs dos próprios personagens. Eles estão estudando, analisando e tentando decifrar os mistérios assim como nós. A luz até cria uma nova combinação de glifos no meio disso tudo, pra conseguir ficar invisível. E não, isso não é um novo glifo, mas sim um rearranjo dos glifos de luz. Só que na animação não dá pra ver isso muito bem. Outro momento legal que mostra essa representatividade é quando os personagens chegam lá no castelo do King e ficam empolgados criando teorias e estudando os pequenos detalhes de um lugar. Cara, isso foi muito legal de ver. Porque nem toda série faz questão dos personagens ficarem tão curiosos simplesmente pra poupar os roteiristas. Então, um ponto mega positivo pra casa da coruja. E falando no castelo do King, temos muita coisa pra falar sobre ele. Começando por esse mural que fica em cima da entrada. Na primeira vez que a gente olha pra ele, podemos pensar que isso é uma representação de uma galáxia ou de um mapa estelar. Mas depois a gente consegue ver com mais clareza que os círculos possuem alguns símbolos que lembram muito os glifos da luz. Só que nós não reconhecemos nenhum deles. Então, ou isso são novos glifos que juntos formam uma espécie de feitiço. Talvez até o feitiço que mantém o guardião do castelo funcionando. Ou, uma hipótese que muita gente levanta é que esses símbolos representam uma profecia. Assim como a profecia do Bill lá em Gravity Falls. Mais pra frente no episódio, nós vemos esses símbolos em outro lugar. Dessa vez, nas paredes daquela passagem que leva até a parte de cima do castelo. E eles estão representados como uma espécie de linha do tempo em espiral. Como se fosse realmente a estrutura da profecia. E já já, a gente volta a falar sobre essa tal profecia. Agora, eu queria falar especialmente do guardião do castelo. Além dele aparentemente ser uma espécie de robô mágico. Feito de pedras e carne. Tem dois detalhes nele que não saem da minha cabeça. Lembra que no último vídeo de Tell House eu chamei a atenção a essa cena. Que o guarda dourado cria uma espada formada a partir de juntas e carne. Pois é, cara. Em várias cenas do terceiro episódio. A gente vê o guardião do castelo. Criando armas. Usando também uma espécie de carne. Só que essa vem do seu próprio corpo. Porém, mano. O efeito é o mesmo. Ele transforma carne em matéria. Assim como o Gold Guard. Não só isso, mas os poderes do imperador no último episódio da primeira temporada. São muito semelhantes à forma que o guardião do castelo usa os seus poderes. Espera, cometa. Espera aí. Então você está dizendo que o imperador tem alguma relação com esse guardião? E não. Eu não estou dizendo isso. Mas se você procurar semelhanças, cara. Você vai achar. Porque além dos poderes. A segunda coisa que me chamou a atenção. Foram os olhos azuis. Que são idênticos ao do imperador Belos. Cara, é muita coincidência. Não está satisfeito? Então, olha só. Lembra da cena em que a luz passa por várias estátuas de outros guardiões do castelo? Que aparentemente estão adormecidos ou talvez mortos? Pois é, cara. Eu não sei vocês, mas isso me lembrou muito o final da primeira temporada. Quando é mostrado várias estátuas de guerreiros alados no castelo do Belos. E como se isso não bastasse, essas estátuas também estão cobertas por uma espécie de carne vermelha. Assim como no castelo do King. Cara, é realmente muita coincidência. Tá, comenta. Mas o que isso tudo tem a ver, cara? Não acha que você está viajando demais, não? E é aí que você se engana, pequeno Gafanhoto. E tem uma teoria bem interessante que liga todos os pontos. E talvez seja a resposta de boa parte do passado do Belos. Ou pelo menos de boa parte do seu objetivo ali nas Ilhas Ferventes. E isso, inclusive, ajuda a responder o que aconteceu com o pai do King. Claro que isso é uma teoria de meio de temporada e a chance dela estar errada é muito grande. Mas, cara, olha só que interessante. Pra começo de conversa, eu acredito fortemente que o Imperador Belos foi o responsável pelo desaparecimento do Rei Demônio. E não, eu não acho que ele esteja morto. Mas sim que o Imperador, de alguma forma, tenha roubado os poderes dele. Ué, comenta. Poderes, cara? Do que você está falando? Vamos lá que isso aqui vai ser bem interessante. Uma coisa que foi retratada várias vezes no episódio foram cenas do King montando pequenos guerreiros pra brincar de guerra. A primeiro momento, a gente pode pensar que isso é apenas uma forma do King manifestar a sua origem. Mas, e se não for apenas isso? E se essa ação compulsiva de montar guerreiros com objetos ao redor seja uma pequena manifestação dos poderes de criação do King? Talvez ele tenha esse hábito de construir exércitos. Porque, posteriormente, ele conseguiria fazer esses bonecos se moverem e se tornarem uma espécie de exército. E isso explicaria, por exemplo, o porquê de existir vários guardiões ao longo do castelo. Eles seriam estátuas que o Rei Demônio poderia usar como um exército particular. E o Imperador Belos, sabendo disso, foi até o castelo do Rei Demônio. Roubou seus poderes pra, no futuro, ter o seu próprio exército de estátuas. Cara, olha só que loucura. Não é segredo pra ninguém que o Belos está sim montando um exército. No episódio 2 da temporada, a gente vê ele encomendando diversas abominações. E agora, se a nossa teoria estiver certa, ele já possui um exército de estátuas aladas. Mano, isso não é impossível e até se conecta com algumas teorias que falam que o Imperador é uma espécie de parasita que rouba os poderes dos outros. Ou pelo menos tem um poder de um parasita. E aí, mano, gostou da teoria? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo, beleza? E claro, deixa um likezinho aí também que ajuda bastante. Continuando, vamos pro quarto episódio. O que não mostrou tanta coisa quanto o terceiro episódio, mas alguns mistérios bem interessantes foram levantados. Primeiro, que a Luz não é a primeira humana a chegar naquele mundo. E se eu fosse chutar quem foi o primeiro humano, eu teria dois palpites. O primeiro, é o mais óbvio, seria o Imperador Belos, que a comunidade já levanta essa hipótese dele ser humano há muito tempo. E outra opção seria o autor do livro A História Não Oficial das Ilhas Ferventes. E esse livro seria justamente o que esse humano deixou na biblioteca, como é falado, pela mãe da Ida. Que talvez até tenha sido roubado pela própria Ida e foi parar lá na casa da Coruja. E o segundo grande mistério revelado nesse episódio foi a cena final, que mostrou uma suposta substituta da luz no mundo dos humanos, que a gente vai chamar de Fake Luz. E cara, eu confesso a vocês que eu não tenho nenhum palpite sobre isso. Mas talvez isso esteja sendo articulado por alguém que está tentando cumprir a profecia que supostamente está contada nas paredes do castelo do King. Talvez a luz seja uma pessoa crucial para o cumprimento daquela profecia. Então alguém está garantindo que ninguém do mundo dos humanos sequer saiba que a luz está nesse outro universo. Ou dimensão. Ou planeta. Ou até continente, não sei. Inclusive tem uma coisa nesses dois episódios que levantam ainda mais a ideia da profecia. Primeiro é o fato da Ida, por acaso, ter encontrado a ilha do castelo do King. E depois o fato dela ter encontrado o portal para o mundo dos humanos simplesmente jogado no chão. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho que isso tudo é obra de uma única pessoa que está manipulando todos os acontecimentos pelo bem da profecia. É por isso que as coisas acontecem tão por acaso. E eu sei que o vídeo já está ficando bem grande, mas antes de acabar eu vou mostrar para vocês os códigos escondidos nos episódios para a galera que não conseguiu encontrar. O código do episódio 3 estava bem escondido e algumas pessoas até dizem que foi um erro dos produtores ele estar tão escondido assim. Tipo, botaram um efeito ali no flashback e aí não deu para ver quase nada do código. O código aparece nas lembranças da Ida bem aqui e está muito ruim de ler, de verdade mesmo. Mas em resumo, essas runas significam a palavra AND. Já no quarto episódio, o código estava bem mais à mostra e aparece nessa cena em que a mãe da Ida abre essa porta mágica. Isso significa Puppet ou Fantoche. E bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Só lembrando que esse vídeo está saindo um pouco antes do próximo episódio sair para você poder relembrar tudo e poder comentar um pouco mais e aquecer um pouco a memória para o próximo episódio. Então fica ligado que daqui a pouco tem episódio novo de Theor House. Percebeu alguma coisa que a gente não falou nesse vídeo? Cara, comenta aí embaixo que vai ajudar muito a fazer teorias e a gente discutir um pouco mais sobre a série. Enfim, por hoje é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!